Um caldo verde low carb feito com couve-flor. Nessa receita a gente aproveita a capacidade que a couve-flor tem de render caldos super cremosos, mas baixos em calorias. Pra essa sopa a gente refoga uma cebola com uma colher de chá de curry e quando ela estiver bem douradinha a gente vai acrescentar o alho. Aqui é assim, aproveitamento máximo do tempo, então enquanto a cebola refoga eu vou picando mais vegetais. Higienize e pique um maço de couve e também duas cabeças de couve-flor. Então é só colocar água até cobrir e deixar cozinhar. Em outra panela faça sua couve refogada, para isso é só deixar o alho aromatizar numa panela untada com azeite, acrescentar a couve e mexer até que ela murche. E para trazer cremosidade pra sopa a gente vai acrescentar um ingrediente especial quando a couve-flor já estiver cozida, que é o queijo gorgonzola. Use um mixer ou um liquidificador para bater tudo isso até que fique bem, bem cremoso. Então é só adicionar a couve e você já vai ter um caldo bem cremoso, bem delicioso pra semana. E aí, gostaram dessa opção leve com couve-flor? Além disso, você pode fazer uma boa quantidade e armazenar na geladeira ou no congelador. E aí, gostaram dessa opção leve com couve-flor?